Vai Thiago, vai Thiago, vai Thiago Aê Thiago Pega a linha na frente, pega a linha aí na frente Aê Verde? Não é azul não? Aí sim Já foi um, hein? Cortou? Cortou? Enrola, enrola, pucha Enrola, pucha Enrola, pucha Enrola, pucha Não, Pedro, é isso não Enrola, enrola Boca aloca, vamos, vamos Vai Vai! Tá vendo lá a manivela? Cortou já, mano? Olha o Caio me encerrando, você viu? Ele não pode tirar, ele não pode tirar É, é isso aí, pô, tem que comemorar mesmo Ele não sabe Olha o meu foi, o meu foi Ah, o Caio te cortou aqui, velho Eu achei que ele cortou, eu acho Caramba, aí é outro Isso é uma tenteada, hein? É Olha você entrou na linha do Pipão aí, ó O Renan, nem tá vendo, olha o Pipão aí Ah O cara tomou um helo aqui, velho Tá na minha linha, né? Ah O que foi que você cortou isso? Ó, 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 o outro entendo aqui, ó Ele tá em cima, já tá Estirante Tá na salinha Deixa ele aí, né? Só deixar, velho Os lagantins já vão te pegar Você tá levando, puxa Vai, vai, vai Desculpa, dá um trancão, não Aeeeeee Hehehe Hehehe Hã? Vai Deixa, deixa eu fazer aí Cuidado com os três Cuidado com os três Vai Vai Vai, vai Vai, vai Vai Carrega a linha Carrega a linha Vai, vai, vai É Ah, então beleza! Tá mudando? Fala pro lado, né? E por que você não fala? Não, mas agora eu olhei, agora eu olhei, que eu vi você puxando desesperadamente Rapaz, achei pra tá como? Achei pra tá como? Ó, os caras vai descer agora pra picotar, hein? Ó o laranjinha Ó o pipão, ó o pipão descendo Ó o mochão preto, ó Mochão preto O pedão vai apagar Parou pela linha, vixi Fala aí Vai escapar aí, ó Vai escapar Vai lá Ó, ele desceu Opa, opa, tá na mão E aí O pipinha que veio tenteando pra baixo É, aquele cara que tava na frente lá, ó É Foi ele mesmo Foi ele mesmo Ó o Diego na chipa Ó o Diego na chipa Ó o Diego na chipa Vai, Diego Vai, Diego Vai, mano Aí O cara pegando O cara pegando Cara pegando Adam O cara pegando Aquele cara pegando Vai, Recently Obrigado. O vento está ficando mais forte, hein? Era você que desceu em mim? Aí, joga nele, joga nele! Nossa, é essa bosta que eu estou pondo aqui. Ainda parou? Vai para o outro lado, vai para o outro lado, vai para o outro lado, vai para o outro lado. Ah, para onde ele for agora, ele vai se lascar. Puxa, mano, deixa ele puxar não. Pode ir que eu estou aqui embaixo, pode ir que eu estou aqui embaixo. Não vai ter. Puxa, vai para o outro lado. Puxa, vai para o outro lado. Puxa, vai para o outro lado. Já era, mais um para a coleção. Puxa, eu coloquei o chate muito no meio desse. Puxa, vai para o seu pai ir sem gelo. Já vai ver se sair depois de nós irmos embora. Puxa, vai para o outro lado. O senhor Pipinha boiando aqui, né? Não, é isso aí. O meu não. Como que é, Cris? Na casa eu vou levar as pernas? O meu nem desvica, velho. Vai lá, ué! Vai lá, ué! Vai lá, ué! Já é? Ele está puxando junto. Ihuuu! Derou o outro! Vai lá, filhão! Hã? Cara, ele veio para você, Tiago. Chupa aí, cara. Pegão! Oi, essa linha aqui! Tem uma linha na sua. Não levanta o seu não, Diego. Tem uma linha na sua, ué. Tem uma linha na sua? É. Aí, aí, vai te cortar. Ah, uma linha na sua agora, mano. Olha aí, olha aí, olha aí. Ah, sua linha está ali na frente, ó. Ah, estou tudo. E esse Pipinha? Ué, eu não fui eu que cortei, não. Você me cortou, caralho. Tá vendo? Você falou? Vai, cara. Eu tomo para o bomba, que eu nem vejo. Tomei para o bomba e nem vi. Aí, Tiago, dois. Tá vendo? Foi o Tortorão. Tá valendo, tá valendo. Tá, lógico que tá. Eu tomei para o bomba. Eu tomei para o bomba. Eu tomei para o bomba. Eu não vi o dele. Olha lá o dele, ó. Eu tomei para ele também. Eu tomei para o bomba também. Eu tomei para o bomba também. Ah, não. Você deve ter tomado para o caralho que afundou aqui, ó. Não, me subiram? Não, o boba estava lá no coqueiro. Eu afundei no coqueiro lá. E aí, estou aí para ele. Ah, muito bom! A gelada não se trouvaumm amava. Não, meu amigo. Não, mas eu tenho algum problema. Não, como eu estava aqui. Eu vi a desempenhada, não é somente. Para mim, chegamos. Nós viadas do terrinho para fora do barulho, e temos isso de ir estar vendo. Essa é a colalandizada? Então justement, vou deixar de ser um problema. Então, montrero de casa. Não só de ter tirado o botão. E aí Ixi Vamos assim mesmo Esqueci o poxileno é assim mesmo até outro tá quente eu lembro Eita, deixa eu tirar isso daqui, mano Que aí é osso Olha o pedrão Olha aí Olha na linha Boa, boa Olha, boa Toma nele! Toma nele! Não faz briga! Só que estou! Pelo momento é saber que estou ficando mais tempo do mal! Marei a brincadeira! A ver. Ah, é uma coisa! Estou amando! Só um pressão para agora! O que você está aqui? A ver! A ver! A ver! A ver! A linha do pedião é embaixo do seu A linha do pedião está 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 embaixo do seu